ai meu deus do céu cara meu azar não é normal 160 ele é viado mas dois embaixo da ponte derrubei um ônibus direita da ponte dois capos de 50 e uma panela que isso 181 o meu deus mano que que foi para baixo ele tem três e você tinha para baixo eu acho que eu tô falando que eu não tenho marcado tá tudo meado Tio, você vai tomar da direita, eu acho. Deu boa, deu boa. Deu boa, deu boa. Ah, mais um. Boa. Já pode tomar de baixo, tio. Boa, porra. Quebrou, tio. Quebrou muito. Maurício quebrou também, querendo ou não. Segura o fio deus, cara. Cara nas cabanas. Ó, é três cara embaixo, os que eu pinei e três na cabana. 20 no outro. Deu dois, deu dois, deu dois. Vem rápido, vem rápido, vem rápido, vai. Caralho. Não vai dar, não vai dar. Ah, cadê a capela? Já pega as duas roupas dele, Maurício. Caralho, cadê a capela, mano? A capela, mano. A capela, mano.